Aê, é o mago da 17 Atividade em comédia Onde vem a dra do alien Se chavo verde ela fica embraçada Olha pra trás joga bunda pra mim Não tu sarro, senhor, nada, nada Olha pra trás joga bunda pra mim Não tu sarro, senhor, nada, nada Olha pra trás joga bunda pra mim Não tu sarro, senhor, nada, nada Olha pra trás joga bunda pra mim Não tu sarro, senhor, nada, nada Não tu sarro, senhor, nada, nada É o Adran da alien Tá comandando as marinhas de favela DJAD bota nelas Diz que não vai mais brincar Quando eu botar ela tá xata bolada Sua filha da puta, então pode ser tá Pode ser tá, pode ser tá Fila do tu no teu pato, você tá Pode ser tá, pode ser tá Fila do tu no teu pato, você tá Pode ser tá, pode ser tá Fila do tu no teu pato, você tá Pode ser tá, fala do tu no teu pato, você tá Copie agora que eu quero ver Atividade comédia O DJ Adrien do ALIEM Se chama o verde ela fica embrassada Olha pra trás joga bunda pra mim Não tu sarro, cê não dá nada Olha pra trás joga bunda pra mim Não tu sarro, cê não dá nada Olha pra trás joga bunda pra mim Não tu sarro, cê não dá nada É o Adrien do ALIEM Tá comandando as barinhas de favela Tá comandando as barinhas de favela Tá comandando as barinhas de favela O DJ Adrien bota nelas Diz que não vai mais brincar Quando eu botar ela tá chata bolada Sua filha tá f*** então pode cê tá Pode cê tá, pode cê tá Filha do f*** então pode cê tá Pode cê tá, pode cê tá Filha do f*** então pode cê tá Pode cê tá, pode cê tá Filha do f*** então pode cê tá Pode cê tá, pode cê tá Aê, é o Mago da B17 Hahahaha Amém.